Não sei se vocês repararam, mas em 2020 o UFC já tirou do evento japonês Ryzen dois dos seus maiores talentos. Falo de Jiri Prochaska, com exceção de Ryan Bader, talvez o melhor meio pesado do mundo fora do UFC. Ele inclusive já nocauteou o Vadim Nenkov, próximo a desafiar o Bader pelo cinturão até 93kg do Bellator. E o nocauteador angolano de apenas 26 anos, Manel Cap, que conquistou o cinturão dos galos do Ryzen no evento de Réveillon, 31 de dezembro. Ele inclusive já estreia no UFC 252, do dia 15 de agosto, contra o brasileiro Rogério Bontorin. O êxodo, pelo visto, deve ser ainda maior, uma vez que Noboyuki Sakakibara, presidente do Ryzen, expôs nos últimos dias uma situação devastadora. Segundo ele, 6 milhões de dólares foram perdidos com o cancelamento de 3 grandes shows. A impactante frase usada no Twitter foi, abre aspas, Com a situação atual, você senta e espera pela morte. Pra quem não acompanha MMA há tanto tempo, eu lembro que foi exatamente em momentos como esse, de crise e inviabilidade econômica, que Dana White foi às compras. Strike Force e Pride, por exemplo, foram absorvidos depois que não conseguiram mais honrar as suas dívidas. E não tem jeito, quando as ruas estão sangrando, quem tem liquidez, ou seja, dinheiro na mão, compra tudo em liquidação. E engana-se quem pensa que Soul Rising tá em situação complicada. O One FC, evento baseado em Singapur, acabou de anunciar a demissão de 20% de todos os seus funcionários. E só em 2018, os caras tiveram 59 milhões de dólares em prejuízo. Logo no início da pandemia, a PFL, de forma talvez um pouco precipitada, tratou de cancelar toda a sua temporada 2020. Só voltamos em 2021. Isso levou a judoca bicampeã olímpica, Kyla Harrison, a maior estrela da companhia, a dizer que pediria rescisão de contrato. Porque apesar de gostar do empregador, ela não topa ficar no seu auge um ano sem trabalhar. O Bellator é outro, sem nenhuma previsão de retorno e até os eventos de julho já foram cancelados. Scott Coker, aliás, já admite publicamente a perda do Michael Chandler, que por anos foi a maior estrela do Bellator. O Ressler tem apenas mais uma luta no contrato e já avisou que o seu sonho é migrar pro Ultimate. Diria até que se não fosse a pandemia, ele já estaria lá, uma vez que a revanche com o Ben Henderson teria sido no dia 6 de junho. E pra quem pergunta, sim. Pra mim, o Chandler chega no UFC pra brigar pelo cinturão dos leves, pronto pra pegar qualquer top 5. Ele, inclusive, já boletou vitórias contra dois ex-campeões do UFC, o próprio Ben Henderson e o Ed Alvarez. E nessa disputa comercial, o Bellator, sem poder mandar eventos, fica de mãos atadas e vê o cara com 80% de market share ampliando a liderança. Então, olha só o caminhão cheio de talento que pode estar indo na direção do evento mais capitalizado. Além de Prochaska e Cap, Chandler é quase certo. E se a Harrison conseguir a rescisão, ela reforça e muito o peso pena feminino. Se o Ryzen for dissolvido, você teria no mercado gente do nível do Tofik Musayev, peso leve 18-3 que acabou de vencer o Patrick Pitbull. Ele, inclusive, já disse ter em mãos uma oferta do Ultimate. E, principalmente, o retorno do japonês Kyoji Origushi, que deixou o UFC em 2016 com 7 vitórias e apenas 1 derrota. Como ele não conseguiu passar pelo Demetrius Johnson, já havia a ideia de acabar com o peso bosca e a possibilidade dele virar peso galo não era cogitada, Dana White decidiu não empatar a boa oferta feita pelos japoneses, que o levaram a peso de ouro e o transformaram em ídolo. De lá pra cá, o cara tá 10-1, vestiu os cinturões do Bellator e do próprio Ryzen, ambos com 61 quilos. Chegaria com outro cartaz, outra moral. Pra quem não sabe da história do Origushi, Dan Lambert, dono da American Top Team, a maior equipe de MMA do mundo, se refere a ele como o maior talento que já pisou na academia. O meio-médio Jorge Masvidal disse que não perde um treino do Origushi por lá, porque o que ele faz com os companheiros de treino com menos de 66 quilos é sacanagem. Hoje, no UFC, ele provavelmente já chegaria disputando o cinturão dos moscas e mesmo como galo, daria trabalho, seria candidato ao título. Agora, ele tá com 29 anos no seu auge físico e técnico e ter um japonês nessa posição é excelente pros negócios. Então, fiquem ligados, porque se de um lado, John Jones, Jorge Masvidal, entre outros, ameaçam abandonar o barco, por outro, o processo de renovação também tá acelerado. Além do surgimento dos Shabazzians, dos Zomailes e dos vetores, muita gente boa pode desembarcar de outros eventos nos próximos meses. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Dana White vai trazer essa galera de baseada? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. O último vídeo que eu lancei hoje, às 10h15 da manhã, foi sobre o peso médio, que tá com muitas lutas interessantes. Falei sobre o destino de Yoel Romero e Chris Weidman. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.